É o Carlinhos Aguiar, aê Carlinhos Aguiar. Prazer estar aqui com vocês. E é o Alexandre Porpetini. Ah, é Porpetoni, Silvio. Porpetini ou Porpetoni, o que é? Porpetoni, Silvio. Mas afinal, qual é o seu nome real? É, Camilito Tevez. Não, ele tem Alexandre Porpetoni. Não, mas o seu nome que tá na certidão de descimento. Ah, é complicado, Silvio. Ah, não é? Não é Alexandre Porpetoni? Não, não, não é, mano. Aí tem que ficar soletrando, mano, toda hora. Quer dizer que o seu nome real é outro? É outro, esse é o nome artístico, né? É o nome artístico, é Alexandre Porpetoni. Isso mesmo, Silvio. Mais conhecido como Cabrinto Tevez. Cabrinto Tevez do programa Silvio Santos, aí. É nóis, popstar na mídia. Mas aonde você conseguiu esse nome de Cabrinto Tevez? Cabrinto Tevez porque tem o jogador do Corinthians, né? Que era o Tevez, o Carnito Tevez, né? Aí, muita gente, muito corintiano, aí tudo. Eu comecei a fazer lá a imitação do Cabrinto Tevez. Aí tudo, aí começou a fazer na Praça Nossa. E aí ficou lá conhecido no Brasil inteiro. É, Cabrinto Tevez. Agora o nome dele é real, ninguém sabe. Alexandre, Silvio. Alexandre. Alexandre, é nóis. Mas Alexandre é verdade. É verdade. O segundo nome que não é difícil. É Alexandre, me adiciona no WhatsApp, Silvio. Alexandre. Alexandre Porpetoni. Isso mesmo. E você, Carlinhos Aguiar, o seu nome é esse mesmo? Esse é o meu mesmo, de batismo. Carlinhos Aguiar. Carlos Aguiar. É, e você não tá na praça. Não. Ele fica na praça, é ele e o Carlos Alberto, os dois ali. Você tá só aqui no programa. Só aqui no programa, na Patrulha Salvadora, agora de volta também no Carrossel. Agora, por que que você perde sempre quando eu convido você pra participar desse programa? Quem que perde? Você. Já ganhei de uma bancada de gente. Já ganhou de quem? Eu ganhei desse trouxa, já ganhei... Não ganhou de mim, não. Ô, foi de outro trouxa, não. Já ganhei da Ellen, ganhei da Maísa, já ganhei de um monte de gente. Você joga bem. A jogar, eu não sei se eu jogo bem, eu quero é marcar um gol. Ainda mais jogando com um trouxa desse aqui, mas é fácil. Até parece. Bem, hoje, hoje, se o teu lado ganhar, eu jogo... Bom, hoje eu vou dar os aviõezinhos pro lado que ganhar. Se ganhar o lado do Carlinhos Aguiar, que é o meu lado esquerdo aqui do auditório, eu vou jogar 10 aviõezinhos para o auditório. Se ganhar o lado do Cabrito Tevez, que é o meu lado direito aqui do auditório, eu jogo 10 aviõezinhos para o auditório. Quero ver hoje, eu acho que vai ganhar o Cabrito. Você acha? Acho. Porque eu sou o burrão dela. Não, não é questão de burrão, é que você não se concentra, fica pensando nas piadas que você vai contar, ele joga com mais seriedade e ele vai ganhar, quer ver? Dá a saída a você se você quiser, vamos lá. Até porque esse cara é burro, já ganhei dele aqui, seu jogo. Ele é o quê? É burro, mano. É burro, então, tá vendo? É a segunda vez que vem aqui para... Esse cara, ele fica se olhando no espelho e pensando em mim. Tá bom, então quero ver. Se liga, Zé Rueda. Vem, quem que começa, quem que começa? É o Carlinhos. Carlinhos, valendo 10 pontos, data. Aniversário. Ele jogou bem. Valendo 9 pontos, data. Pegadinhas. Data, pegadinha? É. É... Ivolanda? Ivolanda, é uma... Pensou bem. É, porque ele faz uma pegadinha no programa. É verdade. Agora, se você não ganha, se você não quiser. Já vai sair na frente com 8 pontos. Data, pegadinhas, dia da mentira. Dia 1º de abril. Aí, já ganhou 8 pontos. Bate palma, ó. Eles bateram, né? É... 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 Agora, tira você, Gabrito. Essa Zé Rueda aqui, ó. Então, a gente vai bater palma. A criança ali, esse Zé Rueda. Ela... Aqui... Você nem já ganhou. Cabrito. Vamos te concentrar, senhor. Vamos ver agora. Valendo 10 pontos, Cabrito. Vamos lá, gente. Enigma. Enigma. Pirâmide. Não. Não. Porque... Valendo 9 pontos. Enigma. Adivinhação. Mágico. Não. Valendo 8 pontos. Enigma. Adivinhação. Inimigo do Batman. Urra. Charada. Aê. Empatou o jogo. 8x8. Aê. 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 Super. 8x8. Agora, quem é? Eu quis. Vai, Carlinhos. Vai, Carlinhos. Eu queria que ele pegasse o caboclo. Vai, Carlinhos. Eu vou levar pra tua casa, velho. Vou deixar a liga nessa aqui. Vamos lá. Carlinhos Aguiar. Valendo 10 pontos. Flecha. Índio. Essa dúvida vai ficar pro auditório. Flecha. Índio. Índio. Valendo 9 pontos. Flecha Calcanhar. Aquiles. Aê. Aquiles. É verdade. Aquiles. 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 Agora, 17x8. Vencendo o time da direita. Vencendo o time do Cabrito. Quem é agora? Vai, Cabrito. Tira. Aqui não dá choque não, né? Tira o que você quiser. Tira. Aqui, tá bom. Deixa eu ver. Tá ganhando. 17x8. Estátua. Estátua da liberdade. Não. Valendo. Só não ganha se não quiser agora. Valendo 9 pontos. Estátua. Se você ganhar, empata com ele. Estátua. Braços abertos. Rio de Janeiro. Cristo Redentor. Aí, Cristo Redentor. Empatou. 17x17. 17x17. Quem é agora? Eu. Vai, Carlinhos. Vai, Carlinhos. Enquanto a competição está empatada. 17x17. Você começa. Água Parada. Dengue. É possível. Acerca da primeira. Dengue. 10 pontos. Água Parada. Mosquito. Doença. Acertou. É que ele já levou a picadura, Silvio. Chupa, otário. Na verdade, ele já levou a picadura várias vezes. 27x17. Quem é agora? Chupa. Cabrito, vai. Tira. Tudo que eu queria falar para ele. Chupa, otário. Cabrito, calma, calma. Deixa ele, deixa ele. Está tudo bem, Silvio. Palavras. Valendo 10 pontos. Dicionário. Palavras. Valendo 9 pontos. Palavras versus. Versos? Não sabe. Verbo. Verbo. Não sabe. Verbo. É. Tu verbo. Verborrar. Verro. É estranho. Eu verborro, tu verborras, ele verborra. Isso. Ele queima. O senhor não queima e queimo eu, porque eu não quero pedir emprego. Vamos lá. É... Palavras versus rimas. Poesia. Aê! 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 27 a 26. Ganhando por um ponto, Carlinhos Aguiar, agora. Que é o próximo. É ridículo. Que é o próximo. Vamos lá. Que ridículo, velho. Você tá ganhando por um ponto, hein? Vamos lá. Como é que tem um ponto? Eu não entendi. A matemática é igual. Como é que tem um ponto a mais aí? Porque aqui é... Enigma. Valendo 10 pontos. Restaurante. Rango. Comida. Não. Valendo 9 pontos. Restaurante. Pratos. E bebidas. Cardápio. Aê! 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 36 a 27. Car... Ha! 36 a 27. Ha! 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 E agora? É o cabrido? É o cabrido? Não, é você. Peraí. Não, é... Eu pego. É o cabrido? Tira. Ah, o cabrido? É o cabrido? É o cabrido. É o cabrido do cabrido. 27 do Carlos Aguiar. Esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar sorte, hein, Silvio. 10 pontos. É brincadeira. Não vai sentar, claro. Brincadeira? Ele tá de brincadeira, né, Silvio? É... Esse aí é... Gira, gira. Gira, gira. Ok. Agora vamos ver. Se passar por você, ele marca. Aí você não chega mais perto dele. Brincadeira valendo 10 pontos, valendo 9 pontos, números no chão. Nossa, bicho. Não sabe. Peraí, Zé Ruela. Não sabe. É, é, é... Meu Deus do céu. É que negócio assim. Não é meu Deus do céu. Peraí, peraí. Não é meu Deus daquele vazão. Não sabe. Eu não vai, cara, que não vai falar. Mas tô perguntando. Meu Deus. Tempo, tempo. Acabou o tempo. Peraí. Peraí. É assim, ó. Você brincou disso também. Acabou o tempo. Não sabe. Você também brincou disso aí. É, é, é. É brincadeira. Números no chão. Vamos lá. Pular num pé só. Amarelinha. Aê. Amarelinha. 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 Aí. Eu esqueci o nome. Chupa. Eu esqueci o nome. Muito bem. 44 a 27. Meu, você vai morrer, velho. Você tá vermelho, amarelo. Vai morrer. 44 a 27. Vai impactar esse anão, velho. Quem agora? Esse anão vai... Esse anão vai impactar, velho, maluco. 44. 44. Esse anão vai impactar, velho. 44 a 27. Carlinho, valendo 10 pontos. Gravidez. Eu que fiz. Gravidez. Eu comi. Gravidez. Mulher. Neném. Valeu 9 pontos. Gravidez. Parto. O quê? Parto. Ah. Maternidade. Não é possível. Não é possível. Não faz suspense, Chupa. Você viu? Não. Não? Errei, acertei. Errou. Ah. Valendo 8 pontos. Gravidez. Parto. Médico. Vamos acertar. Gravidez. Não, pera aí. Gravidez. Parto. Médico. É. Gravidez. Parto. Médico. Vai, 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 vai. Fala, meu bem. Nascimento. Nascimento. De brito. Vai embora, vai. Fala você. Cesárea. Hã? Cesárea. Como? Cesárea. Cesárea. É cesárea ou cesariana? Cesariana. Não, você tem que escolher uma das duas. Parto cesárea. É cesárea ou cesariana? Cesariana. Vai embora, então. Fala você. Parto cesárea. Pra que parto cesárea? Vai embora também, outra. Ginecologista. Hã? Ginecologista? Hã? Ginecologista. 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 Vai embora, outra. Obstetra. Aê, muito bem. Obstetra. Aê. Acertou. A Elaine. Muito bem, muito bem. Obstetra. Eu não lembrei o nome, porque eu nunca passei por isso. Nem conheço um caboclo desse. Agora quem é? Tá vencendo de 44. Você que perdeu já. Você já perdeu. Quem é? Quem é? Quem é ele? Vai embora. Tira, tira o capricho. Não vai dar choque em nada aqui, né, Chilo? Já tenho medo de você. E agora, deixa eu ver, o Cabrinto vai marcar mais algum ponto. Cabrinto vai dentro de 10 pontos. Estado brasileiro. Estado brasileiro. Tem vários, né, Chilo? Claro, claro. Não, não. Tem. Mamãe. 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 Estado brasileiro. Bahia. Bahia. Puxa, passou quase em cima da Bahia. Quase em cima da Bahia? Quase em cima. Agora, 49 pontos. Estado brasileiro. Rio. Rio? Rio. De janeiro. É. É. Já sei, já sei, Chilo. Rio de Janeiro é um estado. É, é um estado. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio... Tem um monte de lugar aí. É, Rio Grande... Porque é Rio Grande do Sul. Não, você não falou isso. Não, falei Rio Grande do Sul. Não, falou. Mas eu falei Rio, porque eu lembrei do janeiro. Falou Rio de Janeiro. Então, ele falou... Rio Grande do Sul. Não, não. Lembrei, ele falou... Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, maluco. Você tá roubando o Rio de Janeiro. Não, você falou... É que eu adoro tanto o Rio, que eu falo o nome de Rio assim como nada. Não. Entendeu? Eu falo Rio de Janeiro. Rio... Não, não. Rio Grande do Sul. Não, não. Fica lá de vocês aí, suas derrubadas. Mas fica quieta aí. Falou Rio Grande do Sul. Falou Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro. Só que você mora lá, o trouxe, não tá pagando a passagem? Alendo, oito pontos. Estado brasileiro, Rio Floresta. Alendo, oito pontos. Tá bom. 52. Carlinhos, aqui. Baiana tem. Baiana tem. Hã? Baiana tem. Baiana tem? Baiana tem. Não, banana tem. Banana tem. Banana tem casca. Ah, casca. Tá legal. Pô, ele conhece de banana pra caramba. É, sim. Ele e tua irmã, aquela safada. Banana tem. Cabelo de mulher tem. Oh, sei lá. Banana tem cabelo de mulher? Banana tem. Cabelo de mulher tem. Casca. Já falei trouxa, surdo. Você falou casca? Falei. Surdão. É, banana tem. Agora, você, oito pontos. Banana tem. Cabelo de mulher tem. uva tem. Uva tem. Olha o povo, mano. Peraí, 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 peraí. Peraí, não falou. Fala, meu bem, fala. Cachos. Hã? Cachos. Vem pra cá, ganhou. Cachos, vem pra cá. É verdade. É verdade. Ganhou muito bem. É verdade. Ah, é. Cachos. Falta a última. De quem é a última? É esse trouxa aí. Hã? Cabrito. Obrigado. Vai pagar o seu detalhe. Beleza. Eu prestei. Você fez 52 pontos. 52. Ganhou 520 até agora. É um bom dinheiro, hein? Presta atenção. Não sei o que é que tem aqui. Presta atenção. Se você acertar, você recebe o dobro. Peraí, calma. Opa. E se ele acertar... Não, não vou. Porque você tá com 52, já ganhou. Não, não, não vou. Não vou dar colher de chá. Não, eu recebo o dobro. Eu acho legal, eu acho justo. Porque o senhor paga pra esse trouxa, que vai perder, se por isso é menor. Aí pra mim, o senhor paga o triplo. Ué, moleque! E choca 10 aviãozinhos pra minha galera. É nóis! Minha galera tá tortinha aqui. Sim, nem peço as caídas. Eu tô ganhando aqui pra minha galera aqui. Ô, ô, ô! Vocês aqui do Apito, bomba de uma. É nóis! Este lado tá ganhando. É nóis aí. Tem que respeitar. Quem começa? Cabrito Tevez. Como é, tio meu? Vou deixar meu Facebook, pode? Vai! Deixa aí pro pessoal. Alexandre por petônia e humor no Face. É nóis. Deixa eu entender o negócio de Facebook, que eu não entendo. Quer dizer, Facebook é aquele negócio que quando você levanta da cama, você escreve. Hoje eu fui dormir às 11 horas da noite. Sonhei com a vaca lá no pastoreio. Levantei, tomei um banho de água fria, é isso? Hoje eu fiquei coçando saco no final de semana inteira. Escreve tudo isso. Põe as fotos, sabe aquelas coisas? No Facebook? No Facebook põe as fotos. Escreve a história. É, no Twitter é que escreve essas bobeiras. No Facebook você coloca as fotos, coloca filme, mostra quando a gente tá aqui na participação no programa do Silvio, onde vai ter show de stand-up. Pra quem não tem nada que fazer, isso é um grande negócio. É, velho. Hoje eu acordei com a safada da irmã do Porpetone. Viu? Põe também lá. É que é isso. Bom, então como é que tá o negócio? Tá que eu tô ganhando e o troço tá perdendo, o dinheiro é meu. Tem que fazer até impressão. A primeira... É ele que começa? Ele só me ferra, né, Liminha? E aí, Silvio? Avião tem. Ah, faça, hein? Avião tem? Asa. Asa. Não sou fácil pra mim, não. É asa? Acertei, Silvio? Não, você falou asa. Eu já tô indo pra auditória, eu já acertei? Então você falou asa. Asas, que não é uma asa, não... Você falou asa. Com uma asa o avião cai, tem que ser duas. Não, mas você falou asa. Não, não, não. A mim você não pega, porque eu falo avião tem. Você falou asa. Asas. Não. É que a dentadora... Não é asas, não, não. O dente é a pôr. Eu. Vai ler o nome em ponto. Avião tem gravador. Caixa preta. Acertou. Ah, acertou. Quais os pilotos? Caixa preta acertou. Acertou. Caixa preta. Acertou. Pode pagar o dobro pra mim. Aqui pagar o dobro pra você. Você ganhou de toque. Ganhei. Caixa preta, você ganhou dele. Ganhou, ganhou. Dois a trinta e dois. Cinquenta e dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinquenta e dois. Opa, senhor. Cinquenta e dois a trinta e seis. E você perdeu mais uma vez. Já vi que você não tem jeito. Você perde toda hora. Você não é de nada, Carlinhos. Você não é de nada. Agora a gente ganha aqui, ó. Tá? Cabeça, cabeça. Vá, vá, vá. Quem ganhou então? Foi o lado de cá? Não, de cá. Aí, dez aviõezinhos para o lado de cá. Dez aviõezinhos. Deixa eu ver, deixa eu ver agora. Agora, agora, aí, vai. Primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo.